Então, a banalidade do mal diz respeito a essa adesão do indivíduo a um regime, por exemplo, como o regime nazifascista, que matou milhões de pessoas. Então, aderir a esse regime, promover esse regime, atuar, ser funcionário, viver desse regime e colaborar com ele de maneira profissional e, inclusive, de maneira criativa, administrando esse tipo de estrutura e tudo isso considerando que esse cidadão abdicou da sua própria autonomia, abdicou da sua própria liberdade. Então, nesse livro, nesse contexto, ao lançar também o conceito de banalidade do mal, Ana Arendt fala do vazio do pensamento.